Com a dinâmica e emoção habitual, a 4ª edição da Futeleiga Puma 2024 prosseguiu nesta terça-feira à noite com os jogos da 2ª jornada da Série B da competição. E para não variar, não faltaram golos e goleadas. No campo 1, a equipa da Televisão Pública de Angola confirmou a sua capacidade para lá das câmaras, microfones, regi e derrotou por 7 a 1 a formação da SICA com golos de Délcio Ferreira, João Vemba, Mário Domingos, enquanto José e Manoel Rosada bisaram. Nós viemos preparados, sabemos que era mais um desafio que seria difícil, trabalhamos nos aspectos do adversário e viemos com a lição bem estudada para ganhar mesmo o jogo. E qual é o objetivo da vossa participação cá? Nosso objetivo da nossa participação é que, onde nos deixar, mais longe nós vamos chegar. Na primeira jornada, a equipa da SICA não jogou com a formação da Sonagol, jogo que será remarcado, mas a equipa revela disposição, apesar da goleada sofrida com a TPA. A princípio não foi um jogo fácil, nós saímos de casa com o objetivo de ganhar o jogo, mas quando entramos no campo e vimos que o jogo foi completamente diferente, encontramos uma equipa adversária muito competitiva, é para que não foi fácil. A SICA Angola é uma empresa química que opera no desenvolvimento e produção de sistemas e produtos para os setores da construção e da indústria. Atualmente, a SICA encontra-se com seis linhas de produção, destacando-se as linhas de adjuvantes e argamassa, e mais recentemente a linha de tintas epóxi e artigos como aceleradores, retardadores, redutores de água, plastificantes, superplastificantes para betão e argamassa para reabilitação, impermeabilização, colágeno de cerâmicos e revestimentos de epóxi. Várias vertentes das quais a SICA atua, em prol dos benefícios sociais e indiretos aos colaboradores. Neste momento e desde 2020 que nós participamos na Food Liga, damos oportunidade a 22 colegas de poderem ter aqui um momento social, corporativo, de outras empresas, aproveitarem muitas das vezes também para conhecerem a outra pessoa. SICA, uma empresa com foco na produção nacional, mas também com disponibilidade para o lazer dos seus trabalhadores na Food Liga Puma 2024. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.